O Thiago, avaliação da partida hoje, desse empate e também um balanço geral, imagino eu, que seja positivo de tudo aquilo que o Atlético fez dentro desse campeonato estadual. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a vocês. É um prazer mais uma vez poder bater esse papo. Uma saudação especial ao nosso torcedor que uma quarta-feira de cinza se fez presente, veio e nos incentivou. É um torcedor fanático pelo clube. A gente tem que tirar o chapéu e parabenizar pela presença de quem esteve por aqui. O balanço é extremamente positivo pela campanha que a gente realizou na primeira fase. Uma equipe extremamente equilibrada. A gente competiu muito bem em todos os jogos. Conseguiu aí uma liderança com propriedade nessa primeira fase. Uma equipe que nas seis partidas sofreu apenas um gol e fez um saldo bastante positivo. Então, parabenizar muito os atletas pelo esforço que eles tiveram, não só nos jogos, mas principalmente no dia a dia de treino, onde as coisas realmente acontecem. E que a gente está dando um passo importante para a semifinal e muito preparados e confiantes que a gente possa fazer uma grande semifinal e com muito respeito ao nosso próximo adversário, buscar uma vaga aí nessa final, mas através do merecimento do trabalho. Tiago, boa noite. Hoje a gente viu um Atlético até com sete mudanças ao todo com relação à última partida. Eu queria que você falasse principalmente de, pelo menos a gente ter observado que apesar das alterações, o propósito do Atlético é o mesmo e os jogadores que entraram conseguiram manter isso, que é o toque de bola, é aquela insistência que a gente sabe que é a maneira do Atlético jogar. Como é que se consegue isso, não só num time, mas num elenco inteiro? Boa noite, principalmente pela repetição e o tratamento igual para todos os atletas, fazendo com que todos eles tenham a oportunidade de treinar da mesma maneira. Então a gente, por mais que sejam atletas com características diferentes, a gente tem momentos juntos e individuais que a gente passa não só para alguns atletas, mas para setores, e depois todo o grupo também, tentando criar uma identidade de jogo independente de quem venha a jogar. Também um trabalho que já vem de algum tempo, sendo estruturado dentro do clube, onde os próprios atletas que vêm da base também sentem pouco nessa adaptação, então eles executam as funções com qualidade e isso acaba refletindo na atuação. Principalmente na atuação de hoje, com tantas mudanças, a gente conseguiu manter uma equipe equilibrada e com essa identidade forte de jogo. Boa noite, Thiago. Boa noite. Você cumpriu a sua promessa de dar minutos para todos os jogadores do elenco, exceto o Juliano, que recém foi promovido. Ao final dessa primeira fase, antes do mata-mata, qual a avaliação que você faz do seu elenco, de um time, na grande maioria, de jovens? E hoje, Daniel, foi uma grata surpresa para nós, para você não, porque você já conhecia muito bem o jogador, e ele foi muito bem no jogo de hoje, demonstrando muita segurança. Eu acho que esse é um passo importante que o clube dá, quando ele oportuniza aos profissionais como eu, e principalmente aos atletas, poder viver esse momento de disputar competições profissionais. Você citou o Daniel, a gente pode citar o próprio Caio também, outros atletas que já vêm com o grupo há algum tempo, por causa do Demetrios, o Vitinho também, que acabou entrando no jogo. Então, são atletas que vêm merecendo essa oportunidade, e talvez se o clube não tivesse esse propósito de oportunizá-los em equipes, em competições profissionais, eles não estariam tendo essa experiência. Então, o que eu mais fico feliz é com a atuação consistente que eles tiveram, porque não sentiram de maneira nenhuma se tratando de um jogo profissional, sentiram-se muito à vontade no jogo. E o nosso papel é tentar oportunizar ao máximo os atletas, faz parte da gestão também, você colocar todos para jogarem, porque é muito fácil eu falar em confio no grupo, mas não coloco para jogar. Então, o papel do treinador é isso, eu confio, coloco para jogar, o merecimento do dia a dia de treino conta muito, e todos estão se esforçando, e aí mostra que a briga está muito saudável, muito boa para definir esses 11 titulares, é uma dor de cabeça bem boa. Boa noite, Thiago. Boa noite. Eu queria, você citou o Caio, eu queria perguntar com relação a ele, porque, se eu não me engano, ele não joga desde a semifinal contra o Cruzeiro, que sofreu uma lesão e saiu. Como foi trabalhar ele, preparar para que ele entrasse já em um jogo titular, após voltar na lesão? E também, se agora para a semifinal vai voltar o Santos ou o Léo, vocês vão manter os garotos que recém subiram da base para a sequência do campeonato? Esse momento que o Caio teve aí de estrear de uma equipe principal, e num tempo grande de parada, tem que se compartilhar com os treinadores de goleiros, principalmente com o Felipe e com o Luciano, que são os treinadores que trabalham ali diretamente com ele, e a personalidade que ele teve também, um atleta que treina muito forte, um atleta que estava se preparando para essa oportunidade, e tem algumas peculiaridades se tratando do goleiro, porque a gente utiliza muito o goleiro no jogo com os pés, então ele está sempre exposto, sempre pressionado pelo adversário, e o nível de treino que ele tem acaba representando um pouco da atuação segura que ele teve hoje em campo. Sobre o goleiro que a gente vai utilizar na semifinal, a gente vai esperar o retorno da delegação de São Paulo, vamos conversar com o Diniz, porque nós temos aí quatro goleiros inscritos, o Caio, o Juliano, o Léo, que está recuperando-se de uma lesão, e o próprio Santos. Então vamos conversar com o Diniz, também ver quem ele vai nos disponibilizar, mas independente de quem for jogar, a gente está muito seguro que vai fazer uma boa atuação. Tiago, conversando com alguns torcedores hoje, eles colocam muito como surpreendente essa campanha, especialmente desde que o Atlético optou, ou surgiu a ideia de colocar times alternativos no Campeonato Paranaense. Eu queria que você falasse mais sobre o sentimento. Qual é o teu sentimento de terminar essa primeira fase com a melhor campanha, e também do sentimento que você vê desses garotos com essa mescla de experiência de uma campanha dessa no Campeonato Paranaense? É um sentimento muito bom, de satisfação, porque o sentido que eu entendo como treinador, por mais que a gente saiba que depende diretamente dos resultados, é o quanto eu posso colaborar na formação das pessoas que estão ao meu redor, e não só do atleta, os próprios integrantes da comissão técnica, direção, o quanto a gente pode trocar e efetivamente eu posso contribuir com as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que esse é o maior papel do líder, do treinador, do gestor, porque os resultados, vocês já estão há muito tempo no futebol, sabem, eles vão e vêm, a gente perde e ganha, isso aí vai ser recorrente na nossa trajetória toda. Agora, o vínculo que você forma com o atleta jovem, que você oportuniza ele a jogar, isso aí vai para a vida toda, ele vai lembrar de você com carinho e a gente vai conseguir, principalmente, ter esse prazer que eu estou tendo em relação a tudo isso. Sobre a campanha, se tratando de surpreendente, a gente, sempre que defende o atlético, e pode parecer até redundância isso que eu estou falando, a gente não pensa em fazer campanha ruim, porque a responsabilidade é muito grande. Eu ainda estou buscando o equilíbrio pessoal entre buscar o prazer da vitória e a sensação de alívio. Porque o treinador, muitas vezes, não sente prazer, ele sente alívio quando vence, quando classifica, quando faz boa campanha, porque já tem que ganhar o próximo jogo no domingo, e a cobrança é forte para isso. Ainda mais no mundo do futebol, o mundo que a gente vive tão competitivo em todas as áreas, então a gente tem que dar toda hora dando resultado, toda hora sendo aprovado pelo grande público. Então, ainda essa luta pessoal também entre buscar o prazer de estar dirigindo o time e também essa sensação de alívio quando você consegue um bom trabalho. Tiago, boa noite. Boa noite. O Atlético tem até uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa. Vai jogar as duas semifinais com o mando de campo, não sabemos ainda na arena, não por conta dos incidentes do Atletiba, mas te preocupa o fato de ter que jogar em casa os últimos dois jogos, ficou no 0x0, não conseguiu sair da retranca dos adversários e ter que propor o jogo principalmente nessa semifinal e numa eventual final alguma mudança, alguma estratégia mais específica por conta do próprio adversário vir um pouco mais fechado? Eu acho que é natural que os adversários que venham competir contra a gente aqui na arena, eles tenham uma característica de defender mais, até porque eles sabem que a nossa equipe é uma equipe muito forte dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, ela acaba ganhando um volume muito grande, mas não me preocupa de maneira alguma, eu estou muito feliz em poder fazer esse jogo dentro de casa e muito confiante que a gente vai ter aí um grande público no domingo, uma grande presença de torcedores, eu sei que tem um embrólio aí ainda na justiça desportiva que está rolando, mas estou torcendo que a gente possa ter sim a liberação do estádio, que a gente possa ter um público presente no que nos auxilie, entenda que a gente vai enfrentar um adversário que marca muito bem, adversários duros, e que a gente possa, acima de tudo, fazer o nosso papel e merecer a classificação. Acima de tudo, merecer a classificação, que é uma das palavras que eu tenho mais usado no vestiário, que nada acontece por acaso, a gente está tendo essa campanha porque tem trabalhado muito e merecido. Ô Thiago, você chegou em uma semifinal, agora é o filé mignon, a gente pode colocar assim na competição, é mata, tem que ter uma situação, até de conversar, a semana é diferente porque não permite erro. Como é que você entende que tem que ser esse trabalho da semana com os atletas, por ter um grupo mais jovem, por ter uma importante decisão, no caso uma semifinal, e você dizia que não escolhia adversário também? Não tem por que escolher adversário, a gente sabe que, independente do adversário que estiver, ele mereceu estar na semifinal, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e a gente sabe que, se tratando de um jogo único, a expectativa da equipe visitante aumenta muito. A gente basta prestar um pouquinho de atenção no regulamento da Copa do Brasil atual, como é difícil, num jogo único, as equipes acabam se nivelando muito no seu jogo, e a gente tem que estar muito atento, porque vai enfrentar um adversário muito duro, muito difícil, que mereceu estar na semifinal, e o discurso com os atletas é o mesmo que eu mantive até agora. Não vou mudar pelas circunstâncias do jogo, é passar a tranquilidade necessária, e o apoio necessário, para que eles possam desempenhar o seu melhor futebol com naturalidade, independente, não se sentirem impressionados pela necessidade do resultado, não se sentirem impressionados pela obrigação de ganhar quando se defende o Atlético Paranaense, mas se sentirem à vontade para desempenhar o seu melhor futebol. Tiago, me chama a atenção que sempre após a partida, quando a gente conversa com os jogadores, eles sempre falam, não é o Atlético de aspirantes, não é o Atlético Sub-23, é o Atlético que está em campo, a gente defende a camisa do Atlético, e está todo mundo aqui, já pensando numa vaguinha lá no time do Diniz. Como é que você vê isso, jogadores que estão nas suas mãos com esse pensamento, de desenvolver e desempenhar o melhor futebol possível, para que se tenha uma oportunidade no time do Diniz? Fico muito feliz por isso, porque isso aí demonstra o nível de ambição que eles têm, e a ambição acaba movimentando e desempenhando, fazendo com que eles tenham esse desempenho tão bom nos treinamentos e no dia a dia dos jogos. Provavelmente, se a gente não tivesse talvez essas questões de separação de equipes, alguns atletas talvez não tivessem o mesmo desempenho, porque acabam não enxergando o horizonte à frente. Então, eu acho que uma das situações que movimenta muito é essa questão de querer jogar lá na equipe principal. O nosso papel, o meu papel como treinador e o nosso como comissão técnica, é fomentar cada vez mais isso, essa disputa sadia, não só da nossa equipe, mas com a equipe principal. E o Diniz tem repetido muito sobre que não existe fronteiras entre as duas equipes, e ele está sendo muito presente no nosso treino, nos nossos jogos, e observando todos e oportunizando todos. Então, o discurso dele também combina muito com as ações que estão sendo tomadas, e eu acho que isso aí tudo faz com que a gente esteja passando esse bom momento. Tiago, você já até falou ali um pouquinho a respeito dessa semifinal. Você não tem muito tempo, ainda tem essa possibilidade, esse embrólio envolvendo o TJD, de onde vai ser o jogo, se vai ser aqui, se vai ter com torcida, ou não vai. Mas você tem um adversário definido. Você já viu certamente esse adversário, viu algo desse adversário. O que você espera para uma semifinal como essa? Nós vimos alguns jogos do Rio Branco, tendo em vista que a gente estava observando os adversários dele. Como a gente não teria chance de enfrentá-los agora na primeira fase, a gente viu muitos jogos deles, mas enfrentando outros adversários. A gente percebeu que é uma equipe que faz muitos gols, uma equipe que tem um ataque potente, uma equipe que é muito competitiva, fisicamente muito forte, uma equipe grande, uma equipe que organiza-se defensivamente muito bem, tem uma transição forte, e, como eu falei anteriormente, ela mereceu estar na semifinal pelo seu esforço. Então nós temos que ter o máximo de respeito, principalmente para que a gente possa ter os pés no chão, sabendo que a gente vai enfrentar uma equipe qualificada e que a gente vai ter que suar muito para conseguir vencê-los. Música 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 A CIDADE NO BRASIL